Música Saudações amigos do Curto Programa Grito Marcial Novamente eu estou muito feliz De estar do lado do senhor Feliz demais Vim para o Rio de Janeiro Para ter esse momento com o senhor Que é importante Nesse momento difícil Que o mundo está vivendo E você ganhou a minha admiração Meu respeito mais do que nunca Depois desse momento que a gente esteve junto Da primeira vez no Rio de Janeiro Depois fora do país Eu fiquei Me tornei um admirador do senhor Muito obrigado Então essa entrevista é um pouco Tem uma temática um pouco diferente Do que eu tenho o costume de fazer As perguntas que eu tinha interesse Foram saciadas Da primeira vez Então eu pedi para alguns mestres Que são admiradores do senhor Para fazer as perguntas para você Vai ficar um pouco diferente Né mestre? Tranquilo Então a primeira pessoa É um parceiro seu de muito tempo Então vamos lá O mestre para o Ceará Podemos? Quando quiser Grito marcial Um abraço Gostaria De perguntar A capoeira Mas o mundo todo Tem que se reinventar E tem que se readaptar A nova situação Em relação a capoeira É realmente uma nova fase Do planeta Do mundo todo Não só do Brasil Nem só de um lugar ou outro Eu acho que tem que ser readaptado Toda e qualquer atividade Eu acho que o mundo nunca passou Por um momento desse Nós tivemos várias pandemias E várias crises E mais Eu acho que nunca houve Ela globalizada O mundo todo sofreu isso Então eu acho que Com certeza Vai voltar diferente Pode voltar Ao que era antes Mas vai ser Com um adendo Vai ser De uma maneira diferente Tem uma crise econômica absurda É E não estou falando Não cheguei nem na alçada da crise Estou falando só No âmbito mesmo De como Como era praticado Como a gente fazia E como vai ter que ser feita Entendeu? Pelo menos por Eu acredito Um longo período de tempo Sim De como vai ter que ser feita